E os quadros que tu pintas, já é para vendes ou é para ti? É para vender. É para vender. Já tens vendido alguns? Tenho, tenho. Olha aí a mão no nariz. Já tenho, já tenho, estou a esperar que o Sr. Rui venha pescar um quanto, já está a plantar tanto para fazer um quanto. E um quadro leva-te quanto tempo para pintar? Um quadro leva-me de tempo. E quanto é que tu vendes, aproximadamente? 30 contos. 30 contos? Vamos lá ver, conforme a tela. Se for uma tela maior, pode ir para os 70 contos. Então, e quem é que as tintas e as pinturas que tu utilizas e as telas? Não, mas tu é que as compras ou alguém te oferece? Comprar, não é nada barato. Ah, sim? Aqui... Não é nada barato. E o pincel também não é nada barato. Ah, então e o museu? O museu dos animais que estava... O museu, o Paz da Cama, já me disse, onde vou ficar. Completamente, só para o ano, é que as coisas podem acontecer. Vou ficar onde é onde estão as finanças. As finanças... As finanças vão sair dali e vão pôr uma nova que as vão arranjar no outro lado. Então, e onde é que está o material, os animais que estavam lá? Estão tudo guardado na zona feia, ao pé da piscina. Ah, sim? Pintura, 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 artista, pintura, me diz o francês. É, vai ser tudo arranjado, entemente, vou ficar ali com o museu, vou buscar material. Pois, porque, então quer dizer que o de Santiago só tem a cena dos dinossauros, não tem? Não, tem muita coisa, pá, mas o que é... Eu gosto de meter mais coisas lá. Vão meter uns fósseis e... Mas, pois, pá, eu gostava de ver os animais, queres dizer, que foram retirados para caixotes, estão dentro de caixotes, não é? Estão, está tudo. Está tudo encaixotado? Está tudo encaixotado. A maior parte, algum tipo de carmafueira... Estragaram-se? Mas estragaram-se porquê? Estragaram-se porque não foram protegidos, como deve ser? Não, 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 traça, pronto, porque... Ah, mas que, a traça atacou-se porque estavam-se escritas porque elas estão nos caixotes? Sim, a taca, a taca sempre. Ah, e o que é que aqueles passos têm? Porquê é que eles tiraram aquilo da exposição? Oh, pá, porque tem o avanço. Ah... E depois de acabar, fica lá o museu do Marquês de Pombal. E eu fiquei secado. Ah, quer dizer, o Marquês de Pombal, o museu era ali na... 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 Agora passou mesmo para o edifício dele. Ah, e os gajos não arranjaram mais nada para... Não, pá, que não tinham, pá, porra. Agora... agora é que vou ter. Pás, as crianças vão sair dali, vão para lá para o outro lado e eu vou ficar ali. Pois ali, aliás, então, ali naquela parte histórica da... É, pá, aí é melhor... então lá, fica lá o museu da arte, rapaz, o museu da arte, o museu do Marquês e o meu. Pois é, vale a pena, começa a ser uma visita que vale a pena ali na... Já vale a pena, já fica ali, é isso que o presente é que é, maquês. E, ahm... e ainda tu estás, ainda estás no lado da Serneca aí, hein? Tô, 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 tô. E, ahm... agora lá a festa, é fim de semana lá, a festa rija. Já foi? Não, é este fim de semana. Já foi? Ah, sim, então, é o 14 e o 15 de Agosto, pá. Não, não, já foi. Tu, tu lá, pá. Não, então é outro, ó, faria. É outro, então... é outro, então tá lá... Não, não, a coisa é a Serneca. Serneca? É o rancho da Serneca que faz o Festival de Popó, pra dar o rancho de Vista a Rocha. Ah, e já foi? Esse já foi? Não, não, é bom. Começa na sexta-feira e dia quinto da manhã. Mas a quem... ah, sim. Depois da manhã. Vai dar uma gás é muito boa, pá. Ah, na mamalhola. É. Deu um beijinho a mim, deu uma prenda, pá. Ah, sim. Deu uma série de pedras ansiosas de... da... da... Mas onde é que a encontraste? Foi aqui numa da... aqui no restaurante. Passe o presente da cama e o João Vila ver. Ah, ela vem cá... Bem, bem, bem. Mas não teve cá a cantar no bordo. Tempo, ui. Ela cantou. Ah, sim. Não sabia. Não estava nos... não vi nos papéis. Não havia... Bem, bem. Portanto, tenho lá um autógrafo dela. Muitos vejinhos e tudo. Ah, sim. Ai, o caralho do... E o livro da... 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 da penascar. Que ela esteve lá, pá. E deu-me umas... umas pedras lá. Preciosas. Ah, sim. Ah, não. É pá, olha... Por acaso... ah, não. Eu não fui nas minas da penascar. Eu estive nas minas, no norte. Nas minas do Bodefreni. Sim. Tem lá uma pedra que trouxe... que trouxe lá. Ah, tem o bordo. Que é que achas do bordo? Foi bom. Foi bom. Foi muito melhor que os outros anos. Mas o pessoal andava aí a reclamar que tinham que pagar e não sei o quê. Está bem pá, também umas coisas simbólicas. Quanto é que era? Quanto é que era o quê? Olha pá, para ir para o carroçal é um... Para ir para onde? Para ir ver os carroçais e andar lá... Ah, era que tinha que pagar para andar nos carroçais? Não, 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 para entrar lá dentro. É pá, é como a Folha Popular. Eu não estive cá, não vi, não vi. Até quero dizer que comparado aos outros anos foi um... Fui. Ah, sim? Os outros gays saltaziam porcaria para ir. Ah, sim. Ah, e o que não é? A música foi outra pá. Foi muito melhor, é pá, toda a malta gostou. Então aqui teve 100%. Ah, sim? Foi muito, eu ouvi dizer que... Ah, pô, nas outras vezes quando vinha era só música maluca. Ah, agora ali não, mano. Ah, você tem que qual foi o artista? Viste os artistas todos a cantar. Sim, vi, vi. Qual é que foi o que mais te agradou? Ó pá, foi a... 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 a manhota. O especial. He he he... É... O outro gays... O outro gays com uma grande agulhada que é o Patiúnca. E quem? O... Foi a malta a risco, pá. He 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 he. Eh, que era cada agulhada. E pôs-me a falar cada uma, uma... Cada caralhada. He he he! He 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 he! Mas no microfone. Sim! Não, ou estás a falar do gordo, do pequenito, do... Não, 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 não. O Jorge Palma, ou Cantorri? O Jorge Palma. Hein, me dava cada caralhada... Caralho! He 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 he! Mas isso durante o espetáculo? Sim, pôs os outros colegas, pá. Opa, pés no caralho, no caralho, pá. Ai, mamela, pá. E a Marisa? Foste à Marisa? A Marisa foi social. Óbvio, dizem-me muito bem. A Marisa foi social. E pôs o... um... um... O Sanclar, lá. Aquele gajo do Percerto. Também é um pom... um pom... um pom... Estava ativa a ver um bocado do gajo. Opa, a Sanclar era rico. Foi correto, pá. Foi correto. Foi correto. E depois, tudo dividido. O palco 2, o palco 3. O folclore e o festival folclore foi todo lá em cima no jardim. No jardim? Neste jardim aqui, não sei? Sim. Foi lá todo. Não se pagava. Aí não se pagava. Mas houve aí um problema qualquer com a atuação do rancho? Não, não. No caso do fogo de artifício? Não. Não, não, não. O fogo de artifício foi espetacular. E foi tirado aonde o fogo de artifício? Foi do Castelo e do Rio. Do Rio é que eu não vi, pá. Via ser um espetáculo. Ah, sim? E aí do Castelo foi tirado um... Foi. No palco 2. No palco 2, que era onde estava o folclore. E os outros palcos eram onde? Era um palco ali no... Na praça, onde era a Ferreira. Na praça? Onde era a Ferreira. Ao prédio da farmácia viana. Ah, na praça da igreja velha? Não. Onde estava... Ah, estou a ver antigamente. Onde estavam os carrosséis? Sim, sim. Foi aí... Foi aí... Foi aí... Um palco... Um palco e outro? E o outro foi no campo. Ah, e no campo de futebol? Sim. Aí é que foi para os artistas maiores. Ah, sim? Ah, eu conecto. Ah, é bom que... Pois, que o pessoal tem... Eu tinha que andar com o mosqueiro. Tinha que andar com uma pulsa... Uma bracelete para te deixar entrar... Está bem, está bem. Até aí quer dizer que tu almoças aqui para o Pombalo ou vais a almoçar lá assim malar? Não metas a mão no nariz, que depois vence nas imagens. Que a gente difusa isto. Eu vou almoçar o pote. Ah, vejo. Como é que vais para lá? Vais apanhar... Com o psicólogo. Aquilo diz que come-se lá muito bem. Eu já lá estive, mas não estive a comer. Eu compro lá uma chupinha de leite tão coisadinho com ela. Ah, sim? Ah, é? Ainda é longe daqui. Quanto é que... 2 quilômetros. Quanto é que custa mais ou menos um... Eu não sei. Ah, mas quem é que paga lá o... Eu não pago. Como é que não paga? Quem é que paga? É o Silva. Quem? O dono do restaurante? Sim. Ah, sim. Ah, o Silva chegou lá numa zero. Ah, sim. Aí ele é que paga... Não, é disso, padre. Vem cá quantas vezes tu quiseres. Ah, sim. Ah, isso é bem. O reconhecimento de um artista que... Pois não são todos a... Ah, pois... Ali numa zero está, mas não pago. Nem num ano e ano. E numa zero. Ah, não. Mas é assim. Também vale a pena ser artista de tempo mal, afinal. Bem, pá, eu tenho que ir buscar até... Ah, bem. Eu passo por lá. Ah, bem. Obrigado.